Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete e durante muito tempo a gente vê muitos jogos aqui no Youtube, você deve acompanhar outros Youtubers, outros criadores de conteúdo sobre jogos e deve ver muitos jogos de terror bizarros, muito bem feitos, muito legais e você já parou pra perguntar de jogos brasileiros de terror? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um jogo chamado Another Side, que é do Lucas Coelho, da Siren Games ele me enviou aqui por e-mail pra trazer esse jogo aqui pra vocês que ele é um jogo de terror e pra gente ver como tem jogos brasileiros muito interessantes, então eu vou jogar ele aqui, tá em PTBR isso é muito bom, tem jogos em PTBR, não sei mais longas, sejam bem-vindos, deixem o seu gostei e se preparem para os sustos eu espero não me assustar tanto, mas... começamos bem tá bom gente, eu só vi o nome do jogo, é o outro lado, tá ligado? ai caralho tomar no ramo, mano tá, é legal que é uma renderização bem básica, né é uma porta, mano porra, é isso? assim, tem que entrar pra uma caverna, né sem fim ah, eu tenho que pegar um negócio pra subir aaaah até que eu tenho cérebro tá porra, mano caralho, mano eu odeio esses efeitos cara, sério, vocês já perceberam que a coisa mais terrível de jogos de terror é os efeitos sonoros? são os efeitos sonoros? porra, aquela lema, não caralho, é um jogo bem em cima aqui um toquinho porra eu sou muito, ai gente, eu sou muito cagão tá, uma cadeira interagir com o cara encontra-se perdido e sem rumo peraí, que? e fugia de quem deveria o proteger a busca por ajuda é de quem sempre esteve ao seu lado acaba com dois olhos brancos vindo em meio à escura noite depois disso só lhe resta apreciar as pequenas e distantes luzes do céu então tá parece a porta brilhante que eu tenho que abrir ai, 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 onde é que eu tô? porra é essa, mano? olha esse barulho de vento, mano caraca, venta muito é a chuva, né, mano? tá porra, mano ah, pra ligar a luz desbrigado, que grota é essa que eu tomo? não consigo pegar mais tem que andar pelos caminhos escuros da madrugada liguei a luz é que eu tenho que ir ligando as luzes? bom, pelo menos susto eu vou ver quem vai me assustar, tá ligado? tá que porra é essa batata? tem três pilares esses botões devem ativar alguma coisa talvez tenha a ver com o que tem um botão vermelho aqui pela cor talvez confirme confirme se apertei o botão branco corretamente tá deve ter alguma sequência, tá ligado? não, tá ele deve abrir aquele corredor eu tenho que entender a sequência aqui, ó um três dois abriu? não tá vamos lá vamos lá três dois um aqui a gente parece que tem que usar a lógica matemática, né? um três dois deu certo ali o rolê, hein? mano eu sou muito burro será que tem alguma sequência? um quadro aqui, né? podia ter uma diquinha eu vou ter que ir por pura lógica matemática, né? acertar os valores tá eu não posso voltar frio do caramba tá, calma gente, vamos lá a gente tenta vamos tentar um, dois, três um dois três um, dois, três ai, fui é um, dois, três? que simples uau caminhos que porra é essa batata? tá eu fiz o um, dois, três e abriu ali uma escadinha ah, não tem que desligar a luz pelo menos que estranho, né? não tá de novo um, dois, três que porra é essa? tá será que eu tenho que ir forçando eu apertei um, dois, três agora surge uma escada tá mano não tem nenhuma dica, né? ok 3, 2, 1 3, 2, 1 oh é, eu acho que eu não não posso cair aqui, né? tá é 1, 3, 2 3, 2, 1 1, 2, 3, 2 caraca, mano 5 horas na lógica matemática caraca, foi? não alguém soprou no meu ouvidinho não gostei vocês ouviram uma sopra no meu ouvidinho cara que susto mas consegui ai, cacete, mano ué ué voltei pra cá tá tá eu não consegui ver alô e e gente, eu tô numa prisão o que é isso? ah, uma caixa em cima do negócio pra sair tá alô porra, um monte de caixa aqui, mano tô num depósito tá caraca, olha isso, mano cheio de pallet aqui, eu tô num ai, não quebra pelo amor de Deus tá eu vi uma sombra ali, né, mano tá ai ai, vai vou tomar o cagaço, né vem, vem então mas vem então vem seco xablau 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 não porta não abre steve steve não estou tá tem um corredorzinho entre o pallet caraca, mano o jogo não tem nada demais tá ligado mas eu tô me cagando mas eu tô me cagando de medo sério, na moral galera que desenvolve jogos fazer um jogo sem som, mano porque tem um vãozinho ali, mano fazer um jogo sem som é uma parada mais desesperadora que pode que vocês podem fazer chega a ser maldoso tá ligado tá, isso é o que? uma luz tá, calma, mano é algum tipo de enígrima tem como voltar, não? puta que pariu acho que não, né vamos lá entre dois pallets um corredor ah, tem dois pallets deitar de ladinho, né é bem aqui, ó tem alguma coisa aqui segundo mostra na foto, né o que que será que é aquele que o jogo quer que eu veja ah brotou uma sombra do nada, cara cacete, velho ah, agora eu vou ter que olhar pelo vão da parede, né óbvio ah vai se fuder cacete, passou uma sombra que merda é essa que porra é essa? por que trancou minha volta? é, cara qual foi, mano cara sério, parabéns ambiente mais nojento pra jogar um jogo de terror tira a porra do som do jogo olha isso, velho que isso meteram uma chave aqui caralho, que barulhinho de chave, hein agora, é agora chablau ai, mano ai alguém abrindo a porta quem é? vai se lascar, mano ah que isso? estamos aqui esperamos que volte logo porra, mamãe quando acordar tudo vai melhorar sentindo sua falta mano, eu só quero ir embora sério, eu não consegui chave nenhuma não pera eu não consegui que porra é essa, mano? é como se vocês deixaram uma mensagem de zap ali pra mim, tá ligado? eu voltei aqui pro rolê tá tá, aqui eu entendi mais ou menos que eu tenho que fazer cara ok temos que voltar será que eu sou uma criança? aparentemente eu sou uma criança, né tá, e ali entre os dois paletes você vê o que eu entendi caraca eu tive que girar o que foi que seja caraca passei, passei, passei mensagem, mensagem mãe, mãe, pai não assim como vieram todo volta estava a cair o oxigênio perigoso e a fervura pra todo lugar não deixaram escapar juntos estavam por ali pra tudo acabar que porra é essa? carai, mano casa tá pegando fogo meu Deus o que tá acontecendo? caraca, maluco e queima meu Deus, tá calma, tá tudo pegando fogo aquela porta ali não abre tá, mano ok passei ah, tem uma chave aqui eu preciso dar um jeito de subir aqui em cima aqui meu Deus, quase queimei minha bunda tá eu não consigo aí, botei a escada peguei a chave não abre essa porta não abre essa caraca eu a vejo sempre em todos os cantos não consigo sair daqui ela me assombra a coisa que sai do quadro uma criança que queimou no quadro mano, porra é essa? que porra é essa batata uma criança morreu queimada oi quer brincar? eita eita cacete tá queimando tudo aqui quer que voltar o caramba é pra aquela porta ali eu sempre volto pro mesmo lugar de onde eu vim parar a porta não abre por quê? caraca, mais outra casa de caixa ah não nós não gostamos desses barulhos aí não mano a maior ideia é errada desses barulhos aí hein dá tempo de botar essa caixa em algum lugar essa porta não abre aí também tio pá uma ideia errada desses barulhos aí tá essa caixa eu acho que não é pra aqui não ou talvez seja tá caraca, eu vi um não, era só um palito eu tô me assustando com o cenário tá ligado eita tem um quadro ali mano dos céus que isso deu barulho de alguma coisa vocês escutaram? tá consegui eita porra Minecraft agora não what the fuck oi dona sombra caralho mano que porra é essa? vocês viram uma fucking sombra porque tem uma sombra aqui mano tá aqui eu vou ter que brincar de batatinha frita né porra cara eu sou muito ruim velho caralho consegui mano já passei pra última parte onde é que eu tô? tem um papel aqui sinto como se eu tivesse caindo de muito alto e depois de estar aqui é frio e tenho medo do quadro do Biri eu vi algo saindo de dentro dele mas toda vez que isso aconteceu eu durmo e me sinto preso em uma caixa pequena talvez seja bom eu escrever isso pra alguém que possa pode salvar quadro do menino aquele quadro ali ei tem uma palanca aqui que legal uma plataforma talvez agora eu tenha que fazer o caminho reverso né olha só a mandinga da parada você pula aqui aí você pula aqui aí você pula aqui olha só mano anos de minecraft sendo usados no jogo de terror é pra isso é pra isso que eu jogo videogames puta que... mas tá ficando cada vez pior isso aqui que a porta branca não abre oi menino menino ai caralho que susto mano tá mano vocês viram o menino loirinho ali cacete quanto livro hein começou música eu não gosto hein puta que pariu tava reclamando que o jogo tava sem música e agora começou a desgraça deve ter alguma coisa a ver com os livros né ok caramba ok os gnomos do jardim haviam cinco pequenos gnomos em um belo jardim eles eram gnomos viajantes e gostavam de brincar todos os lados tá ok a gente não tem nenhuma é só as instantes sendo separadas aqui mesmo nada demais haviam cinco pequenos gnomos em um belo jardim eles eram ah tem mais aqui certa vez eles caíram em uma armadilha feita por alguém muito malvado os pequeninos então se viram presos em uma árvore alta que não podiam crescer um dos gnomos acreditava que um pássaro salvaria todos mas o mesmo nunca apareceu em três tecidos não poderiam fazer nada ao passar do tempo o corvo apareceu em seu olhar havia algo estranho era um olhar triste mas ao mesmo tempo medonho o corvo disse aos gnomos que conhecia muito bem aquela árvore ele estava ali algum tempo e apontou uma pequena passagem entre os galhos os gnomos então seguiram as instruções do corvo foram descendo e descendo cada vez mais a árvore todos estavam felizes de finalmente saírem dali os gnomos foram caminhando pelos galhos que eram mais frágeis a cada passo e entre os estados de fina madeira um dos gnomos acabou caindo os outros assustados gritaram seu nome mas ele não respondia e antes que pudesse questionar o corvo já havia desaparecido sem a opção de voltar os gnomos continuam andando ao longo que andavam ficavam mais distantes uns dos outros e aos poucos se ouvia os gritos de quem estava por cair e depois o silêncio e o choro de quem ouvia e não podia ajudar continuaram até que não se ouvia mais nenhum galho se partindo ou gritos que estava caindo é quando um dos gnomos percebe que está sozinho assustado e com medo se encontrava no fim dos galhos que estavam ainda mais frágeis a ponto de se quebrar em qualquer momento em meio ao medo que sentia uma pequena criatura abraça sua única companhia um desenho do pássaro que acreditava que salvaria todos lágrimas começam a percorrer seu pequeno rosto até cair do papel de repente o corvo voltou na sua frente e disse seu caminho não tomará agora que ficará liberdade só terá quando o outro por te ficar o corvo voou até o céu enquanto suas asas caíam desaparecia caralho o que que isso significa bué bué tá eles caíram dos galhos os gnomos isso é como se fosse uma história em quadrinho né gente quer dizer uma história em quadrinho tipo uma uma dessas lendas tipo histórias dos irmãos Green que creepy que creepy como é que tem alguma coisa ali em cima não parece ter nada pra cá né já exploramos tudo aqui eita escutaram o barulho de um livro de estante eu acho que eu interagi com alguma estante e fiz alguma coisa ó vocês viram eu empurrei um dos livros aqui ó tá talvez eu tenha que empurrar um dos livros será que isso vai me abrir uma passagem secreta é muito típico né acho que não mas não custa nada tentar tá acalmou olha aqui olha só onde é que eu tô um teatro vai ter alguma peça alguém vai desenhar tem papéis no chão Thomas Sofia Peter e Julia Nicole e Sarah peraí quadros de crianças que parecem ser os domes sinto tristeza vindo deles peraí Thomas como é que eu tenho que botar os quadros aqui eu tenho que botar o quadro de cada um deles Peter e Julia Peter e Julia tá Sofia é um dos as crianças são os gnomos né da história e por fim a Sarah é que agora a gente tem que ir pra apresentação obrigado Sarah por sua causa todos vocês vão ficar aqui presos em seus últimos momentos de vida era o que eu precisava é o menino do quadro quis ficar com os outros meninos dos quadros e peguei uma lanterna puta porra eu não vejo nada na minha frente eu vou correndo só não posso cair né mano tem um quadro lá hein tudo foi criado pra esse propósito Sarah você é o mais novo propósito alimente o corvo enquanto ele vai caçar por mais gnomos esse quadro é seu novo lar e será usado por ele pra trazer mais pois sua fome nunca acaba adeus caraca o menino era um dos gnomos e ele precisava que eu ficasse preso aqui final ruim eu só me ferrei eu tinha um final bom então que loucura mano e que interessante bom pessoas espero que vocês tenham gostado desse jogo foi um joguinho interessante né foi um joguinho indie brasileiro bem curto mas com uma historinha de fundo curtinha mas bem interessante comenta o que você achou abraço MulusCat e até o próximo vídeo do canal não esqueçam de acessar esse jogo aqui na Steam valeu e falou